Guarda Metropolitana de Goiânia prende um homem suspeito de extorquir passageira na capital. A vítima teve um prejuízo de quase 300 reais. Saiba mais com o repórter Elias Júnior. Foi através de um trabalho da Guarda Civil Metropolitana, em especial da Romun, que esse homem foi parar atrás das grades. Ele foi localizado na região noroeste, no Jardim Curitiba, mas foi depois de horas de busca. E para trazer detalhes, estou ao lado do comandante Wagner, é o comandante da Romun. Wagner, o que a Guarda Civil Metropolitana fez para conseguir localizar esse homem? Nós temos feito um trabalho de combate ao transporte clandestino em todas as regiões de Goiânia, especificamente nesse caso na rodoviária de Goiânia, onde pessoas têm atuado de má fé e prejudicando consumidores. E nesse caso, um caso muito mais grave, um caso de extorsão. Por volta das 6h30 da manhã, uma moça chegou à rodoviária, vindo da cidade do interior para passar o feriado aqui, pegou esse indivíduo aí, esse motorista, ele falou para ela que o aplicativo estava fora do ar e combinou essa viagem fora do aplicativo. Cerca de 10km da rodoviária de Goiânia até ali perto da Vila Pedroso, ele cobraria em torno de R$ 40,00. Só que ao chegar ao local, ele disse para ela que a viagem tinha dado R$ 180,00. Quando ela disse que não tinha esse dinheiro e não teria sido esse combinado, ele a ameaçou e intimidou dentro do veículo, a ponto de ela chegar e falar que pagaria sim o caso que ele estava cobrando, mas que ele já deixasse descer do carro dele. Ele disse para ela, então, segundo a própria vítima, que ia colocar o valor que ela digitasse a senha e saísse imediatamente do carro. Assim ele fez, digitou o valor, ela digitou a senha, desceu do veículo e logo após verificou que tinha efetuado um pagamento de R$ 220,00 por essa corrida desse indivíduo. Ela anotou os dados desse veículo ali, ligou para a gente pedindo ajuda, nós começamos os trabalhos e aí por volta ali das 17h, 16h30, conseguimos encontrar esse indivíduo na região noroeste de Goiânia, no Jardim Curitiba, onde ele foi preso. Ele chegou a fazer uso de algum tipo de arma? Não, não houve, segundo a vítima, uso de nenhuma arma. Ele prefere, na verdade, todos os criminosos que vão fazer esse tipo de crime, em que não usam arma, arma branca ou arma de fogo, eles escolhem as vítimas mais vulneráveis, mulheres, idosas, e foi o caso. Uma mulher sozinha, vindo do interior, sem conhecer muito bem Goiânia, ele viu toda a oportunidade para cometer a sua ação criminosa, a intimidou, segundo as palavras dela, ele disse a ela que ou ela pagaria ou ele cobraria do jeito dele. Ela fez o pagamento, temendo ali, logicamente, pela sua integridade física e pela sua vida, e esse indivíduo aí está autuado na central de flagrante, sem direito à fiança, pelo crime de extorsão, artigo 158, um crime gravíssimo, lembrando que ele já tinha passagem por tráfico de drogas e também já tem ocorrências aí relacionadas à questão de transporte clandestino na rodoviária de Goiânia e reclamações de usuários que passaram por essa mesma situação. Só durante o período que nós colocamos no nosso Instagram e que havia efetuado essa prisão de um indivíduo que estaria fazendo esse tipo de crime, apareceram outras três vítimas relacionadas a essa questão desse homem e desse Voyage Branco.